E agora vamos falar aqui com o preparador físico do ACP, Enio, os primeiros dias de trabalho, que avaliação dá para fazer desse grupo que aqui está aí trabalhando nas suas mãos, Enio? Uma boa tarde a todos, uma avaliação positiva de início, né? A gente tem alguns atletas aí que estão numa condição física um pouco melhor, alguns que já estão numa condição física um pouco abaixo, mas de maneira geral são atletas trabalhadores, uma impressão muito positiva com relação à dedicação dos atletas nos trabalhos, né? Uma inteligência para absorver rápidas informações, isso é importante, um atleta tem que se adaptar muito rápido e a gente tem feito bons treinos, né? A nossa expectativa é muito boa e a nossa avaliação nesse início de trabalho é positiva. Bom, começo de temporada é problema sempre que acontece essa questão, de repente o jogador ele chega um pouco mais gordinho, outros não. Esse fator de gordura também preocupa o preparador físico nesse momento? Não, na realidade não me preocupa não. O que me preocupa é a questão, né, nos aspectos físicos, é a questão da força e da velocidade, né? O atleta de futebol ele tem que ser rápido. O nosso trabalho aqui é com o objetivo de deixar esses atletas o mais rápido possível para que o professor Liu tenha disposição, né, durante todo o campeonato. Então esse aspecto de gordura ele não me interessa muito. Claro que nós temos que controlar, né, o percentual de gordura, nós temos um limite que o atleta deve chegar, mas não é um fator limitante, né, a escalação ou não do atleta. A gente se preocupa, a gente controla, a gente avalia, diminui alguns que tiverem essa necessidade, mas não é um fator assim que me preocupa não. Então o fator primordial da preparação física hoje é a velocidade, né, incluindo também o trabalho de força. Então digamos que a força e a velocidade, sim, são as minhas preocupações. O Enio, a gente até fazendo aqui alguns cálculos, né, serão 54 dias até o dia 8 de março a estreia. No dia 8 de março, em que ponto físico poderá estar o elenco do ACP? Tem que estar na melhor condição física, né. Nós temos um planejamento que traça que o atleta tem que se desenvolver até a estreia do campeonato. A partir do momento que nós temos um jogo oficial, o atleta tem que estar no seu auge. Nós não podemos trazer aqui informações, ah, na terceira, na quarta rodada o atleta vai estar chegando na sua melhor forma. Não, isso é um erro. É um erro porque as três ou quatro primeiras rodadas somam pontos, são importantes. Então nós temos que já iniciar o campeonato no dia 8 de março, na primeira rodada, com os atletas no auge da sua forma física. E o planejamento foi feito para isso. Para que eles, a partir da primeira rodada e até a última, no dia 14 de junho, que é a final que nós esperamos estar lá presentes, os atletas tenham condição de desempenhar o seu melhor futebol. Claro que não depende só da questão física, depende de outros fatores, mas o nosso planejamento é para que eles tenham esse período de competição, tenham, né, nesse período de competição a sua melhor forma física. O Enio, a gente verifica aqui uma temperatura acima dos 40 graus, sensação térmica, né, termômetro um pouquinho menos, mas sensação térmica acima de 40. Isso ajuda você, o seu trabalho? Na realidade, nós temos que nos adaptar a isso, né. Eu avalio de forma positiva, por quê? Para nós, no momento, estamos tendo dificuldade, mas se adaptando a essas condições, quem terá dificuldade serão os adversários que vão vir jogar aqui. Então nós temos que usar isso a nosso favor. No momento, a gente está passando por dificuldades, treinar num sol de 40 graus, 38, com sensações térmicas altas, a hidratação tem que ser, tem que estar muito presente, tem que ser muito bem feita, a alimentação, o descanso, para que a gente não venha a ser cometido de lesões, né, no elenco, e para que a gente possa chegar no nosso limite da intensidade, né. Claro que a temperatura alta, ela vai atrapalhar um pouco, ela vai dificultar, mas nada que o atleta não possa se adaptar, nada que algumas semanas de treinamento, eles já não estejam aptos aí a atuar nessa temperatura que é bem desgastante. No programa dessa sexta-feira, Enio, a gente observou algumas atividades suas, né, e alguns improvisos, né, a gente acabou percebendo que aconteceu. Devido a um pouquinho de falta de estrutura, talvez uma academia que não estaria totalmente à disposição do ACP, esse improviso aí me parece que até é legal, né, porque acaba um companheiro ajudando outro companheiro a fazer as atividades, né. É, na realidade, assim, não vamos chamar de improviso, né, a gente adaptou o treinamento à realidade do clube, né, o clube tem uma estrutura muito boa, a diretoria tem feito todo o esforço para nos atender com relação a materiais de treino, tudo, isso nós não temos o que reclamar, o pessoal está fazendo de tudo o possível. Algumas atividades a gente teve que adaptar, né, de maneira, assim, um pouco diferente do que vocês estão habituados, porque a gente tem algumas necessidades específicas, por exemplo, nesse início, o atleta tem que trabalhar um pouco a força geral, que a gente chama, que é uma força que não se utiliza durante a partida, são movimentos que não trazem a realidade da competição, são movimentos que diferenciam muito daqueles que eles realizam dentro de campo, então isso acaba sendo um pouco estranho para quem vê de fora, mas eu já estou habituado a trabalhar com essa metodologia há alguns anos, para mim acaba sendo normal. Se tem a academia, se tem as barras, os pesos, nós utilizamos, se não tem, a gente faz esse tipo de trabalho, então, porque não é todo o clube que tem essa condição de ter uma academia dentro do estádio, e ter sete ou oito barras, 200, 300 quilos de peso para a gente poder trabalhar, então a gente está se adaptando conforme a realidade do clube, mas isso não será um problema para nós. Bom, é claro que nós temos a informação que nesse sábado, já o Rio deverá trabalhar um pouquinho com bola e tal, mas até quando o Enio vai estar fazendo a forma física desses jogadores? Porque depois é só um acompanhamento, mas até que momento você vai estar ainda com o grupo trabalhando nesse sentido? Até o dia 14 de junho, até o dia 14 de junho nós vamos trabalhar, nossa maneira de trabalhar é integrada, eu, o professor Liu, o professor Silas, nós temos uma proximidade muito grande, até uma certa confusão, quando você vier aqui assistir o treino, você fala, mas esse treino é físico, esse treino é técnico, esse treino é técnico, esse treino é tático, então a gente trabalha de uma forma muito integrada, por quê? Porque a gente trabalha a preparação do atleta de futebol, a gente não trabalha uma preparação física isolada, o atleta tem que correr para jogar futebol, não, o atleta tem que jogar futebol, a corrida é uma exigência, mas uma corrida específica, uma maneira muito singular de se desenvolver, então a gente acaba tendo esse trabalho integrado e as pessoas que não estão habituadas confundem um pouco, e claro que no momento um pouco mais força, no momento um pouco mais velocidade, no momento um pouco mais resistência, essa diferença nós já temos determinada nas planilhas, mas para quem não tem a informação, acaba confundindo, e até o dia 14 de junho, no dia da final, a gente vai ter que fazer trabalho, de desenvolvimento, de manutenção, atletas que não vêm jogando como titular, eles têm que ter uma atenção especial, atletas que não vêm sendo convocados para os jogos, eles têm que ter uma atenção especial, então o trabalho é contínuo, ele não tem um período único, de falar assim, agora nós vamos fazer mais físico, agora nós vamos fazer mais técnico, não, nós vamos trabalhar de uma forma integrada, então quem vier acompanhar os treinos do ACP, vai identificar muito bem isso, muitas vezes, você teve a oportunidade de acompanhar o treinamento hoje aqui, você viu como nós desenvolvemos o treino, o treino hoje era físico, era um treino de resistência especial, mas teve tomada de decisão, teve ataque à meta, teve defesa à meta, teve manutenção da posse da bola, teve deslocamento, então assim, essa maneira de trabalhar que nós acreditamos, que nós vamos conseguir levar o ACP à primeira divisão. Tá certo, vamos encerrar aqui a entrevista, a Leila está gravando aqui, e eu gostei, viu Leila, quando ele falou o seguinte, 14 de junho, na final, importante, vamos estar trabalhando, firme, né, esse otimismo aí é muito legal, já colocando o ACP aí na grande final. É, isso aí, a gente está muito confiante no trabalho, os jogadores estão muito confiantes, temos respaldo aqui para trabalhar, somos profissionais que gostamos muito do trabalho, a gente gosta de desafios, essa comissão técnica foi muito bem montada, o grupo de jogadores muito bem montado, a gente aguarda o apoio da torcida, eu tenho certeza que vamos ter nessa competição, e vai ser fundamental para o nosso acesso. Aí eu que agradeço, um grande abraço.